Sobre o ponto de vista de política pública, a tributação deve obedecer alguns princípios. O primeiro princípio é que ela seja apta a arrecadar. Não se institui um tributo, não se institui um imposto que não tenha o condão de ser eficiente em carregar recursos aos cofres públicos. Mas não é só isso, evidentemente. Há uma outra preocupação, quando se pensa na instituição de um sistema tributário, é que ele seja neutro. Neutro do ponto de vista econômico. O que quer dizer isso? Que ele afete o menos possível a atividade econômica. É lógico que toda tributação, de uma certa forma, influi na atividade econômica. Mas o que se deseja, o que se almeja, é que essa tributação não afete negativamente, ou afete o mínimo possível a atividade econômica. Um outro princípio que se procura, que se busca, é que essa tributação não cause insegurança jurídica, porque a insegurança jurídica é um custo, afasta o investimento, e que ela seja cumprida da maneira menos onerosa possível. E aí vocês vão me dizer, bom, isso é tudo que o nosso sistema tributário não é. É verdade. Não é mesmo. Especialmente naquilo que se convenciona internacionalmente, é chamado internacionalmente, da tributação do mercado de consumo. A grande maioria dos países adota, isso não é de hoje, adota há décadas, um modelo de tributação chamado IVA, que tributa o conjunto de transações praticadas de forma profissional de operações com bens e prestações de serviços. Não se questiona qual é a transação com bens, qual é a prestação de serviços. Todas elas são tributadas. E são tributadas de maneira uniforme, com uma carga tributária equânime. Por que isso não ocorre no Brasil? Porque, quando foram instituídas as bases do nosso sistema tributário, resolveu tripartir a incidência em três. O IPI, por uma razão econômica, que, na época, em meados da década de 1965, a União arrecadava muito com o IPI. O ISS, por razões políticas, porque os municípios tinham uma competência para tributar impostos, ofícios e profissões, se não me engano. Mas era um tributo praticamente inexistente. Mas os municípios fizeram pressão já naquela época para manter a base de incidência. E o ICM ficou para os estados, que, na época, era a grande base de incidência do mercado de bens e serviços. Nós vivimos uma outra realidade, a realidade dos capitães de indústria, em que o que valia era o bem corpóreo, e não por outra razão. O ICM ficou marcado como um imposto apto a tributar o tráfego físico de mercadorias. Uma nova oportunidade que nós tivemos de consertar o nosso sistema tributário, que não foi bem aproveitada, em 1988, incluiu-se nesta base alguns conjuntos de operações e transações que antes não existiam, que eram os impostos únicos da União. Entre eles, o serviço de comunicação. Mas, enfim, essa tricotomia exigiu que houvesse a necessidade de se conceituar o que é mercadoria e o que é serviço para distinguir. O que vai incidir? Se, nesta determinada transação, vai incidir o ICM, depois o ICMS, ou o ISS. Pior, no caso do serviço, foi necessário também conceituar que tipo de serviço é que se está tributando. Conceituação é algo muito complexo. Com o passar do tempo, o que já era difícil, com o advento das novas tecnologias, ficou muito mais difícil. No caso específico, não vou entrar nem na discussão da mercadoria. Eu tenho um conceito de mercadoria hoje que abrange a mercadoria digital também. Discutimos muito, não é, Peró? Mas não vou entrar na discussão do software aqui, porque nós ficamos horas lá na GV o ano passado e não chegamos a uma conclusão. Mas a minha posição aqui incide também. Mas no mercado, na conceituação do serviço de comunicação, eu acho que é algo pior ainda. Olha que tarefa árdua conceituar o que é serviço de comunicação. A doutrina brasileira encontrou uma conceituação com a qual eu não concordo, não por ela estar errada, mas por ela ser muito restritiva. Diz ela, serviço de comunicação é a atividade que consiste em colocar à disposição de alguém os meios e modos necessários para que se faça uma... para que se estabeleça a comunicação. E a minha mente vem com essa conceituação um serviço típico. Não todos os serviços de comunicação, nem todos os serviços de telecomunicação, mas o serviço de telefonia, que até, diga-se de passagem, até 20 anos atrás, era o serviço de telecomunicação típica. Tirando a televisão, tirando o rádio, era o grande serviço de telecomunicação. Eu me lembro, quando eu era criança, os telefones nem... Em Palmital, por exemplo, não tinha nem o disco. Você ligava para a telefonista e a telefonista fazia a conexão dos cabos. Ela era a minha babá. Eu até fui uma vez lá visitar. Você ligava lá e queria falar com o número 333, que só tinha três dígitos. E ela colocava ali esse aqui, esse aqui. Serviço de telefonia, serviço típico que cabe nessa conceituação da doutrina. Mas e os serviços novos? Porque se tem coisa que evoluiu, junto com a tecnologia, foi a comunicação. Na minha visão de política pública, não estou falando do ponto de vista estritamente jurídico, a base do ICMS na incidência, nessa sua vertente, comunicação, são todas atividades empresariais praticadas no mercado de comunicação. Porque o ICMS, assim, como é um IVA mais restrito, mas é um IVA, ele procura tributar todas as atividades que ocorrem dentro de um determinado mercado. Dentro do mercado profissional de produção de bens e de prestação de serviços. Qual é a exceção? A exceção são os serviços típicos do município. Dentro dos serviços típicos do município não estão os serviços de comunicação, o que me leva a pensar, então, que todos os serviços que economicamente ostentam o signo de serviço de comunicação são, ou deveriam ser, não somente para fins de carregar recursos ao cofres públicos, mas para fins também de concorrência, como eu vou demonstrar adiante, deveriam ser tributados pelo ICMS. Ou, se um dia nós tivermos por um IVA. Eu trouxe a conceituação da lei complementar 87, 87. Mas, como uma curiosidade, porque ela tem uma redação muito próxima da lei do IVA comunitário, que define o serviço de telecomunicação. O ICMS incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, geração, emissão, remissão, retransmissão. Traz algum esclarecimento sobre o tema? Não. Não traz. O que se traz é uma tentativa legal em dizer que a incidência do ICMS sobre serviços de comunicação é abrangente. Algo interessante. No mundo, se fala muito pouco em serviço. Não existe imposto sobre serviço. Ainda existem três países que têm imposto sobre serviço no mundo, para vocês terem uma ideia. As poucas notas que nós temos não falam sobre serviço de comunicação, falam sobre serviço de telecomunicação, que é um serviço muito mais abrangente. Mas, como no Brasil se fala em serviço de comunicação, nós somos levados a crer que o serviço de comunicação é a espécie, é o gênero. E é o serviço de telecomunicação uma espécie dentro desse gênero. Quais seriam os serviços de comunicação? O único relevante que vem à minha mente hoje é o serviço de publicidade, que existe uma discussão muito grande também da incidência do ISS ou ICMS. também entendo que sobre a veiculação de publicidade incide o ICMS, que é um serviço de comunicação. Serviços de telecomunicação por seu turno são aqueles que se utilizam para sua prestação de uma rede de telecom. Apenas, também, por curiosidade, tudo ia muito bem fazendo uma visão histórica até os serviços de segunda geração. Os serviços de primeira geração, o telegrafo, o telefone, eram tributados, alguns não eram tributados, como, por exemplo, o telegrafo, acho que nunca foi tributado, mas o telefone, sim. Segunda geração, o rádio, a televisão, a televisão aberta nunca foi, mas a televisão por assinatura, sim. E, finalmente, o serviço de terceira geração, que é a internet, cuja marca distintiva é propiciar servir de veículo para que sejam prestados outros tipos de serviços. Que tipo de serviço é esse? É isso que se discute aqui. A base de incidência do ICMS nessas vertentes resume somente a tributar a disponibilização a terceiros dos meios e modos necessários para que se estabeleça uma relação comunicativa? Eu creio que não. Mesmo dentro desse nosso sistema de arquitetura fechada. Porque isso não explica, por exemplo, a incidência sobre a prestação de serviços de TV por assinatura. como já é fortemente reconhecido pela jurisprudência. E o problema concorrencial? Nós temos outros serviços que se utilizam na internet como meio, WhatsApp, Netflix e Deezer, que concorrem com os serviços tradicionais, chamados serviços de primeira e segunda geração, que não são tributados. Muitos deles, por serem gratuitos, porque eles têm um outro modelo de negociação, um outro modelo negocial, cuja receita não provém do pagamento pelo usuário, mas pela veiculação de publicidade, que, a meu modo de ver, também é um serviço de comunicação. Do ponto de vista de política pública, como tratar tudo isso? Como tratar serviços que são muito parecidos, que eu tenho dificuldades, sim, de conceituar como serviços de telecomunicação, como o Netflix, Deezer, WhatsApp, mas como conceituar, como tratar tributariamente esses serviços? Como tratar a neutralidade econômica nesta realidade? dentro do nosso sistema, acho difícil. Deveria, se não é tributado da mesma forma como o outro, deveria ser. Como fazer isso? Uma alteração constitucional. Uma de uma maneira mais pontual, quando diz assim, o ICMS incidirá sobre, o ICMS incidirá também. E aí conceitua de uma maneira um pouco mais ampla, isso dirá também sobre o WhatsApp, Netflix e Deezer, mas conceitua de uma maneira mais ampla a fim de manter a concorrência, não só o carregamento de despesas, mas a concorrência. Ou então, que é muito melhor, nós acabamos com o ICMS, 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 mas nós construímos um sistema operacionalmente mais simples, operacionalmente mais justo, e que traga para os contribuintes segurança jurídica, simplicidade operacional, e para o poder público uma simplicidade muito maior na sua fiscalização, na sua operacionalização. gostaria de agradecer novamente Peroba e ao Abditik a oportunidade de trazer essa visão do poder público sobre esses assuntos, que muitas vezes é um pouco diferente da iniciativa privada. A gente tem uma outra visão, porque nós temos uma visão de todo o mercado, de todo o mercado e também do poder público. Muito obrigado. 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 Obrigado.